No vídeo de hoje vou fazer esse square, ele é feito com sobras de linha, ele ficou depois de pronto com 10 cm, vou estar usando a agulha 1,75 e tesoura, e sobras de linha na cor amarela, branco, verde, rosa e outro rosa com tom mais escuro. Aqui eu iniciei com seis correntes, fecho com baixíssimo, subo uma, duas, três, faço um ponto alto, subo duas correntes, agora eu faço dois pontos altos, deixando a última laçada de cada ponto e puxando todos de uma vez. Duas correntes, dois pontos altos, deixando a última laçada de cada ponto e puxando de uma vez. Duas correntes, faço dois pontos altos, deixando a última laçada e puxando todos de uma vez. Eu vou fazer oito grupinhos e dois pontos altos e volto no final. Cheguei ao final da carreira, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntes. Aqui eu pego dentro da terceira correntinha e dentro do ponto alto. Passo a agulha por dentro e faço um baixíssimo. Fiz uma correntinha, corto aqui. E agora, eu vou pegar a linha branca. E vou fazer uma laçada na agulha. Dentro de qualquer espaço aqui, eu vou pegar esse aqui antes desse da emenda, faço um baixíssimo, subo uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Venho aqui na terceira corrente, passo a minha agulha por dentro, pego a minha laçada e faço e puxo aqui, fazendo um baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. No próximo espaço, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Passo a minha agulha por dentro do primeiro ponto, pego a laçada, volto aqui por dentro do ponto. Subo uma, duas, três correntes. Vou pra o próximo espaço e faço outra pipoca com cinco pontos altos. Eu vou trabalhar com uma pipoca pra cada espaço e com três correntinhas de separação. Aqui eu subo a laçada, passo a agulha dentro do primeiro ponto alto, puxo e faço mais três correntes. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui, ó, final. Vou fechar com baixíssimo. Vou fazer mais um baixíssimo aqui no meio e um baixíssimo aqui nessa correntinha. E uma correntinha. Corto aqui, ó, minha linha. E agora, com o verde... Eu venho aqui, já fiz a laçada. Passo por dentro desse espaço aqui, onde tem a sobra de linha, e faço um baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes, puxo essa sobra de linha verde pra frente, e vou fazer um, dois pontos no mesmo lugar, ficando com três. Uma corrente, passo pra o próximo espaço e faço um, dois, três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, faço um leque com três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos nesse espaço. Uma corrente, no próximo espaço, faço outro leque. Vou fazer desse mesmo jeito aqui, até chegar ao final da carreira. Fazendo um grupinho de três pontos altos, separados por correntinha, aqui e aqui, e um leque. No caso aqui, eu faço uma corrente, faço aqui os meus três pontos altos. Aqui ficou, esqueci de puxar a laçada do ponto alto. Dois pontos altos, três pontos altos, uma corrente, e no próximo faço outro leque. Então, aqui eu já tô quase no final da carreira. Falta fazer só as três correntinhas, ou melhor, uma correntinha, três pontos altos, e uma correntinha, e mais três pontos altos pra finalizar. Já que eu tô aqui, dá pra finalizar a carreira, sem pausar o vídeo. Então, cheguei aqui ao final, faço no mesmo lugar onde eu fiz os três pontos iniciais, faço mais três pontos, duas correntes, e na terceira correntinha faço um baixíssimo, corto. Vou esconder esse fio aqui por dentro, pra não soltar. E eu gosto daqui fazer uma correntinha. Finalizada a terceira carreira. Agora, eu vou fazer com esse rosa, essas duas carreiras. Vou iniciar com uma laçada na agulha, dentro de qualquer leque, eu faço um baixíssimo, e vou subir três correntinhas. Feita as três correntinhas, eu faço mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. Pulo pra o próximo espaço e faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Três pontos altos nesse espaço. Uma corrente, dentro do leque, faço outro leque. Uma correntinha, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, dentro desse leque, eu faço três pontos altos. Como essas duas carreiras só são a metade daqui, metade de um lado, um leque completo, e metade de outro leque. Então, cheguei na metade do outro leque, do terceiro leque, ficou esse lado e esse sem fazer. Subo quatro correntes. Viro o trabalho, dentro desse primeiro espaço, eu faço três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, dentro do leque, faço outro leque. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Vou cortar essa sobra de linha aqui. Três pontos altos. Uma corrente. E aqui na terceira correntinha, deixa eu só organizar aqui a terceira correntinha. Faço um ponto alto, uma correntinha pra finalizar a carreira. E agora, eu vou com a outra cor de linha. Dou uma laçada na minha agulha. Venho aqui, dentro dessa... Desse último ponto alto que eu fiz. Faço um baixíssimo. E subo uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos. Eu já tenho as três correntinhas, que valem um ponto alto. Deixa eu só passar esse nó pro outro lado. Pronto, aqui. Aqui dentro, eu faço três pontos altos. Dois pontos altos, quantas correntinhas? Três. Uma corrente de separação. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a carreira anterior. Uma carreira de ida e outra de volta. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Onde tiver leque, eu faço um leque. E lá no finalzinho desse espaço, eu faço os três pontos altos. Então, eu volto quando chegar aqui. Cheguei aqui ao final, fiz os três pontos altos no mesmo espaço. Subo quatro correntes, viro o trabalho. Dentro do primeiro espaço, faço três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Vou fazer leque sobre leque e três pontos altos e uma corrente até chegar no último espaço. Onde eu vou fazer os três pontos altos, uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer as duas carreiras na cor branca. Sendo que a última, eu já vou fazendo a união. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Fiz uma corrente. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha. E finalizo essa carreira. Agora, a próxima carreira, eu vou começar nesse leque aqui, na cor verde. Vou pegar aqui a minha linha branca. E vou fazer uma laçada na agulha. Dentro desse leque, eu faço um baixíssimo e subo três correntes. Faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. E vou seguir fazendo um, dois, três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Aqui, dentro desse leque verde, eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente. Pulo esse ponto desse lado. Dentro desse espaço de correntes, faço três pontos altos. Uma corrente. Nesse espaço aqui, eu vou fazer um leque com três pontos altos. Uma corrente. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Formando um leque. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar com três pontos altos e uma corrente. Quando chegar no leque, eu faço um leque. Que vai ser aqui. Desse outro lado, eu continuo com uma corrente e três pontos altos em cada espaço. Leque sobre leque. Aqui, eu vou fazer outro leque. Então, quando eu chegar nesse lado aqui, eu volto pra finalizar essa carreira aqui. Cheguei aqui, fiz o leque, fiz um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Esse aqui já é a parte do leque que eu vou fazer nesse espaço. Fiz os três pontos altos, duas correntes. E mais três pontos altos. Uma corrente. Pulo esse ponto alto, nesse espaço de correntinhas, faço três pontos altos. Uma corrente dentro do leque, faço os três pontos altos. Uma corrente dentro do primeiro espaço, três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, finalizo o leque com os três pontos altos e duas correntes. No caso aqui, eu vou fazer uma corrente e um meio ponto alto. Subo uma, duas, três correntes, faço mais dois pontos altos. Uma corrente, sigo fazendo três pontos altos e uma correntinha. Aqui, quando for pra fazer a união, você escolhe como vai querer. Se for querer que as flores fiquem todas assim na parte de baixo, então, você tem que fazer esse lado, esse e fazer a união desse aqui. Se quiser que a flor fique assim, então, você vai fazer esse, esse, esse lado e fazer a união desse aqui. Pregando assim, as outras duas, tem que ficar uma flor aqui e a flor aqui. Então, eu vou fazer essa próxima carreira. E vou deixar pra pregar essa aqui. Então, eu faço um lado, dois, nesse leque aqui eu faço a metade e volto pra fazer a união. Cheguei aqui, como eu falei, eu ia fazer metade, um leque, o outro lado e a metade de um leque. Chego aqui desse lado, pego avesso com avesso, uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto dentro do leque, faço três pontos altos. Não faço corrente, venho aqui desse lado, faço um ponto baixo, volto, faço os três pontos altos. No outro square, faço um ponto baixo. Volto e faço três pontos altos. No outro, faço um ponto baixo. Volto e faço três pontos altos. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo, três pontos altos. Um ponto baixo no último espaço. Agora, dentro do leque, eu faço três pontos altos. Uma corrente. Vou lá no outro, onde eu finalizei a carreira. E faço um ponto baixo. Uma corrente. Faço os três pontos altos pra finalizar esse leque. E desse outro lado, eu faço uma corrente. Três pontos altos. 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 Uma corrente. Finalizo aqui com a outra metade do leque. E duas correntes. Fecho na terceira correntinha. Com baixíssimo, faço uma corrente. Então, cheguei aqui ao final dos meus dois square com essa florzinha. Se vocês quiserem que eu faça mais duas pra gente ver como vai ficar, coloquem aí no vídeo que eu quero. Que eu volto pra fazer as outras duas. Então, espero que gostem. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.